Música Voltamos com a jornalista Manuela Baren Manuela, nossos repórteres foram à rua, vamos dar uma olhadinha? Quais os meios que você acessa a informação na internet? Primeiramente, principalmente o Facebook, porque ele acaba sendo uma vitrine de tudo que meus amigos e familiares compartilham Então isso acaba sendo fruto de um monte de notícia que eu acabo também compartilhando Além disso eu gosto do site da Folha de São Paulo e do site do Exame Que ainda mais para quem gosta de Marketing e Comunicação, que é o curso que eu faço Tem várias notícias bem legais Quais os meios que você acessa a informação pela internet? Eu costumo acessar bastante o Facebook, Globo.com, a Folha Online, BBC, Revista Exame Esses que eu costumo usar mais para ter a informação Quais os meios de acesso a informação que você utiliza na internet? Eu uso normalmente o Google ou o Facebook, que eu sigo as páginas, Folha, Wall, essas coisas Acho que é mais isso, mais Exame, esses sites de jornal Quais os meios de acesso a informação que você utiliza na internet? Os meios que eu mais utilizo são o Facebook, Wall, Terra, Google em geral, acho que é isso Manoela, hoje em dia a circulação de notícia vai além do impresso e dos portais A informação também se dá pelos dispositivos móveis e não necessariamente só na web Aplicativos que agregam assuntos personalizados entre os consumidores do noticiário Como que você vê essa nova maneira de se informar? Eu acho essa evolução algo natural Porque assim como os aplicativos chegaram nos nossos celulares Isso aconteceu porque a tecnologia foi democratizada A venda dos celulares, o uso dos celulares Todo mundo hoje em dia sabe o que é um aparelho Como ele está inserido no nosso cotidiano Então, para mim é um caminho natural Conforme você vê uma sociedade inteira Fazendo o uso dessa tecnologia nova E dando significado a isso Que é, seja usar o celular como despertador Ou como a primeira tela que você abre Para ver no dia O Twitter ou o Facebook Para já ver o que está acontecendo nas notícias ali E cada um tem os aplicativos Para se informar que você escolhe Então, eu acho natural que tenha esse caminho Do celular e dos aplicativos ganhar essa importância tão grande E a nossa comunicação acontecer nessa via A parte disso que eu acho legal e bonita É que é o próprio, as próprias pessoas O próprio ser humano Evoluindo na maneira como ele interage com o mundo E como ele absorve as informações que ele quer Do jeito que ele quer E eu acredito que o jornalismo nesse momento Precisa apenas seguir essa tendência de comportamento Que é muito importante e real E não ir de encontro a isso Eu acredito que a gente tem que descobrir Como melhor comunicar usando essas novas tecnologias Recentemente sai no BuzzFeed Uma foto de duas meninas se abraçando Numa estação de metrô E logo depois que subiu no site Foi pedido para que borrasse o rosto de uma delas Por questões familiares Como que vocês lidam com isso no dia a dia? Questão de pedir para embaçar rosto Direitos autorais A gente é totalmente preocupado com esse tipo de coisa Como a foto já estava rodando há muito tempo Já no Facebook Já tinha os dois dias que ela estava rodando ali A gente não tinha visto em nenhum momento Nenhum lugar Algum problema e pedido de ser movido e tal A gente tinha entrado em contato com a pessoa que postou E teve mais shares Então a gente acreditou que a foto fosse daquela pessoa E a gente não conseguiu entrar em contato com as meninas Mas geralmente o caminho que a gente faz É entrar em contato com a fonte Checar se está tudo bem ali Se é a pessoa mesmo que está sendo identificada ali E se ela autoriza ou não o uso da imagem E aí tem alguns casos Onde a gente toma decisões por si próprio Por nós próprios Que são uma postura editorial bem firme que a gente tem Que é quando a pessoa estiver falando alguma coisa Que pode contribuir negativamente para a imagem dela Ou que ela está falando alguma coisa Que pode implicar em problemas futuros A gente borra ou se é tipo criança Ou se é uma vítima de alguma coisa De algum assunto delicado A gente sempre tenta fazer esse caminho De checar quando é possível Checar com a fonte Se é o que colocar a foto ali ou não Nesse caso A pessoa entrou em contato com a gente Falou Não A pessoa que tirou a foto nesse momento Ela não tinha autorização Isso foi jogado na internet E a gente Isso pode virar um problema para mim Então vocês podem Borrar Dar o blur no meu rosto E a gente prontamente atendeu o pedido E a gente pretende fazer isso sempre Eu acho que Essa é uma das coisas Da adaptação do jornalismo À internet Às redes sociais Tem que ter muito cuidado Na hora de apurar Checar Então por isso que Quando perguntam assim O jeito de vocês fazerem jornalismo É algo novo E totalmente diferente E eu sempre respondo Que a gente só usa Uma linguagem diferente Para contar histórias E para passar informação Mas que o jornalismo O cerne do jornalismo Ainda está ali A preocupação com a fonte A preocupação com o conteúdo Com as pessoas envolvidas Na hora de produzir conteúdo Então E tem esses percalços De trabalhar com a internet E redes sociais Mas a gente tenta Eliminar o máximo de ruído E de problemas Que alguma coisa Uma situação desse tipo Pode trazer para alguma pessoa A partir do que a gente vê no site Vocês têm um lado opinativo Muito forte Como que o BuzzFeed Decidiu assumir uma posição política? A gente tem Umas linhas editoriais Que vão Que combinam muito Com a nossa sede Em Nova York E que são Na verdade Que podem ser consideradas Progressistas Para algumas partes Da sociedade Mas o BuzzFeed Se posiciona A favor dessas questões Por exemplo Feminismo Questões voltadas Para o LGBT Então casamento igualitário O BuzzFeed Se posiciona A favor A gente tem A tentativa É uma das nossas tentativas Combater racismo Todo tipo de preconceito E agressão Às pessoas E aí tem outras coisas Que permeiam A ideologia do BuzzFeed Que é Promover Agora Questões mais voltadas Para o estilo de vida Então O estilo de vida Que seja mais saudável Que você busque Um equilíbrio Seu próprio E Que você busque Saúde E questões Assim Ter uma vida Mais voltada Para o Faça você mesmo Porque a gente acredita Que isso empodera as pessoas Então tem várias Várias questões Editoriais Assim Várias posições Políticas Dentro Da empresa Como um todo Que cabem muito bem Com o que a gente faz Aqui no Brasil E com o momento Que a gente vive No Brasil agora Então Tem Tem determinados momentos Em que os Estados Unidos Estão avançados Em uma questão Ou a gente está Mas ainda assim A gente consegue Resolver as questões Editoriais E a gente consegue Assumir uma posição Política Que a gente acredita Que é Pro Essas questões Que eu Mencionei Anteriormente Que é isso Não combater Combater O preconceito Não promover Questões Machistas Ou Racistas No site Isso é Uma preocupação Bastante forte Nossa Assim É uma posição Bem Rigorosa Com relação A esses pontos Democráticos Então A gente tem Liberdade Para Assumir isso Aqui também Trabalhar com essas questões Manuela A gente tem mais uma Pergunta no Twitter Para você O Arroba Otávio ZC Quer saber Qual foi a matéria Mais bizarra Que vocês já fizeram Nossa Essa é uma Pergunta Difícil Deixa eu pensar Bizarra A gente A gente faz Algumas coisas Diferentes Mas eu não lembro De algo bizarro Necessariamente Às vezes A gente tira Umas teorias Do nada Então tipo Se Game of Thrones Forse filmado No Brasil Sabe Umas coisas assim E As pessoas Têm liberdade Para criar Tem liberdade Para fazer posts Do que elas quiserem Contanto que a gente Continue seguindo Nossa linha editorial E tudo mais Mas esses dias atrás A gente teve um meme Circulando na internet Que foi De um dinossauro De brinquedo Que não tinha um maxilar Então ele falava Com o maculho Que eu acho que vocês Devem ter visto E alguém da equipe Falou Ah, eu quero fazer O dinofauro E a dinofauro Apaixonados Cantando Encenando Evidências Dos ditãos Em chorador Posso? Pode Então tipo A gente Topa E é uma A gente não sabe O que vai render Mas é assim É algo leve É algo que também Faz parte do Do nosso editorial Tudo às vezes É bastante pensado Mas é legal Ter essas Partes espontâneas A gente já tentou Outras coisas Do tipo Um título imenso Que falava Que era Que era De um vídeo No Youtube Que era bem doido Parece que o fofão Era atropelado O fofão é atropelado Sobe o muro Não é? É O fofão é atropelado Sobe o muro Enquanto toca A música mais triste Do Linkin Park Acho que era o título Desse tamanho Três linhas Então de vez em quando A gente tem Essa vontade De fazer essas coisas Mais leves Engraçadas E aí a gente Deixa a criatividade Fluir mesmo Eu acho que De bizarrice É a coisa Ah e talvez Umas experimentações Culinárias Do Como o Rafael Capanema Que é um dos redatores Faz tipo Coxinha burger Que é uma Coisa híbrida Uma coisa entre A coxinha e o hambúrguer Uma coxinha recheada De hambúrguer Sabe? O hambúrguer Envolta numa coxinha Então a gente Tem liberdade Para testar essas coisas Obrigada Manuela Estamos apresentando Linkados na área Com a editora-chefe Do site Buzzfeed Brasil Especializado em listas Engraçadas e polêmicas Para assistir o próximo bloco Clique no link abaixo